Oi, meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e esse é o segundo vídeo de uma série de cinco sobre meios de transporte. O transporte aquaviário é um modal realizado na água e pode ser dividido de três maneiras diferentes. O lacustre, realizado em lagos, o fluvial, realizado em rios, e o marítimo, realizado nos mares. Esse especial pode ser dividido de duas maneiras diferentes. A navegação costeira, que também pode ser chamada de cabotagem ou então a navegação oceânica de longas distâncias. A navegação lacustre no Brasil é irrelevante, tendo as outras duas o maior destaque. Apenas 4% dos nossos transportes são realizados através dos rios e existem alguns fatores que contribuem para isso. A primeira delas é que existe uma predominância de rios de planaltos no Brasil. Esse quadro é complicado porque rios de planalto têm queda e, se tem queda, pode gerar uma série de acidentes. O segundo fator é que os rios de planície estão concentrados principalmente em áreas de baixo desempenho econômico. Áreas como, por exemplo, a Bacia Amazônica, detêm uma baixa concentração populacional e uma baixa circulação de mercadorias. Essa área é pouco integrada com o resto do Brasil. O terceiro e último fator é que o governo destina um baixo volume de investimentos para desenvolvimento e criação de novos portos. Já o transporte marítimo tem uma taxa de aproveitamento maior, chegando aos 10%. Apesar de existirem grandes corredores de exportação, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, Belém do Pará e no Recife, seu baixo emprego é justificado pela necessidade de renovação da frota mercante, da redução dos custos operacionais, da maior regularização dos navios e pela necessidade da modernização de grandes portos. Apesar disso, a gente não pode esquecer que esse modal é extremamente relevante para a realidade brasileira. Nós somos o quinto país com maior extensão territorial, detemos uma grande concentração de rios, uma longa costa e nenhum dos nossos corpos hídricos congela parte do ano. É por isso que devemos lembrar de suas vantagens e desvantagens. Como pontos positivos, podemos apontar o baixo custo de operacionalização, a capacidade de carregar cargas enormes e o baixo consumo de energia. Já os pontos negativos são a baixa flexibilidade, o alto custo de implantação e os impactos ambientais causados, como, por exemplo, assoreamento de rios e poluição das águas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar com os amigos e comentar. Vejo vocês no próximo vídeo.